Falando aqui com o Matheus do Premier, hoje na Supercopa MV Esportes de Futsal, jogou Premier contra Premier, um jogão, o time do Matheus ganhou de 6 a 0, uma grande partida. Matheus, o que você achou do jogo de hoje? Se divertiu, gostou da partida? Sim, a gente conseguiu fazer ali 6 gols, foi bem legal ali. Mas se a gente conseguir chutar mais alto, a gente ia conseguir fazer mais gols. E você ganhou, né? Vai dedicar para alguém especial a vitória de hoje? Sim, para minha mãe. Legal, parabéns.